Programa Portfólio, oferecimento O Boticário, mais de 100 produtos masculinos com descontos incríveis pra você. Aproveite, Delano, revendedora exclusiva Nem Móveis, espaço ambiente, móveis e decoração. E Jaana Baby, aqui a vida começa mais feliz. Oi gente, parece que efetivamente o ano começa a partir de agora. Estamos animados e felizes porque vários parceiros novos, perspectivas de grandes eventos, daqui a pouquinho a gente embarca pra algumas temporadas de moda, eventos que estão acontecendo no Eixo Rio São Paulo e a gente traz tudo com muito carinho, pensando em você, que gosta de acompanhar esse conteúdo diferenciado onde a gente tenta equilibrar tudo que a gente produz aqui em Natal com os nossos parceiros que dão todo o suporte, o corpo do programa e também esses eventos nacionais onde a gente tem contato com o que é produzido e que vem de lá pra cá. Essa semana a gente também traz algumas novidades, principalmente em relação à Abimad, que é uma importante feira de móveis. Nós estivemos lá, convite da Espaço Ambiente. Você está acompanhando aí nas imagens. Logo, logo você vai ver uma matéria completa, mostrando os melhores momentos dessa feira que aconteceu recentemente em São Paulo, no Center Norte. Também fizemos a cobertura da formatura da Casper Líbero. Acompanhamos, junto com a Agência B2 de Natal, essa entrega lá em São Paulo, uma festa pra 5 mil convidados, uma entrevista exclusiva com o Jota Quest. E a gente traz esses detalhes dessa matéria muito especial pra você hoje. Continua dando uma olhada nessas imagens pra você ver a continuidade do nosso programa, porque ele hoje está imperdível. Começamos o nosso programa com o quadro de decoração. Vamos mostrar uma matéria especial com os melhores momentos da Abimad, uma importante feira de imóveis, onde trouxe pra gente todos os lançamentos dessa temporada. Nós estivemos lá, convite da Espaço Ambiente. Olá, o programa Portfólio está aqui na Abimad, essa feira tão importante de decoração. A convite da loja Espaço Ambiente. Tem uma feira já tradicional no Brasil, na verdade é a maior feira da América Latina de imóveis de alta decoração, ela está na 19ª edição. São 157 expositores nessa edição da feira, e uma área total de exposição de 31 mil metros quadrados. Estamos levando essa matéria pra Natal, pra um parceiro querido de vocês, que é a Espaço Ambiente. E ela já veio aqui, já se encantou por várias peças. Me fala um pouquinho dessa relação. É um cliente que não só dá resposta positiva, mas também nos ajuda a desenvolver produtos. A Herbal, ela tem uma parceria muito boa conosco, tem um lançamento muito atualizado. Ela está sempre presente no mercado nacional e internacional. Já trabalho há muitos anos com a Tiron, desde o início da loja. Gosto muito de trabalhar com as poltronas, os bancos são muito bons, e também os estofados. Esse ano que está predominando são tons pastéis, tons mais neutros, toda a paleta de cinza está muito em alta. E agora a Pantone acabou de eleger a cor do ano de 2015, que é o Marsala. Então a gente trouxe algumas peças nesse tom de vinho terroso, que é um tom muito bonito, que combina com qualquer ambiente, e deixa qualquer espaço com um aspecto super elegante. Olha o espaço que se ganha na hora que abre a padeça. Eu vou pedir licença aqui para afastar, só para vocês terem noção de quanto é gostoso, e provavelmente quem deitar aqui para assistir um filme, ou para aproveitar e curtir, vai dormir aqui com o maior conforto, com a maior tranquilidade. A gente está querendo mostrar esses detalhes para vocês, que daqui a pouquinho vão estar na loja da Espaço Ambiente Natal. Eu vou deixar você agora com mais algumas imagens, enquanto eu descanso aqui um pouquinho, aproveito o luxo e o conforto desse sofá incrível. Aproveitando esse clima que nós estamos falando sobre móveis, adornos, tem algumas novidades que a Espaço vai trazer para a gente nesse ano de 2015, ela resolveu entrar na parceria dos sorteios do Instagram. Que tal entrar no nosso Instagram, que está aparecendo aqui no vídeo, ela e Luiza Ribeiro, e conferir o presente lindo que está sendo sorteado? Você está acompanhando na imagem esse abajur charmoso, clássico. Eu fiquei apaixonada, queria muito ele para mim, mas a gente vai com muito carinho sortear entre os nossos seguidores. Você não segue ainda o Instagram? Está perdendo muita coisa, hein? Dá uma olhada na foto oficial, já entende as regras para participar desse sorteio. E logo, logo a gente vai dar o resultado aqui no programa, através do Instagram. Ó, começou o ano, hein? Toda semana um sorteio diferente. Espero que você participe. Agora nós vamos direto para a loja da Jaana Baby, porque nós vamos conhecer um quarto de menina lindo, irresistível. Lá na Jaana da Prudente. Olha só. Olá, gente. Nós estamos na Jaana Baby Kids da Avenida Prudente de Moraes, nesse quarto lindo, um ambiente super aconchegante. A proposta aqui é um quarto para menina, e os móveis são da Ideia Kids. A gente já vinha falando em outros programas da proposta sofisticada e de qualidade dessa marca que é vendida aqui na Jaana Baby. Hoje a gente tem essa madeira natural combinada com o branco, que eu acho que deixou o quarto clean, aconchegante, super harmonioso. E alguns detalhes fazem toda a diferença. Esses móveis têm inspiração francesa. O Capitonet é uma característica e um detalhe que eu acho que trouxe um charme muito especial para o berço. E um detalhe, uma particularidade que eu gostei muito, é que o Capitonet vai ficar apenas na parte de fora. A criança, o bebê, não vai ter contato com o tecido na parte de dentro do berço. A cômoda é super charmosa, a caminha de apoio, o guarda-roupa. Eu acho que o conjunto dos móveis deixa o quarto realmente muito bonito. O enxoval também é uma sensação à parte. Está disponível aqui na Jaana Baby para venda. E esse é apenas um dos quartos que estão montados para as mamães se encantarem com essa proposta. Por isso, fica o convite para você passar aqui na Jaana. A jaana Baby para venda. Olha para quem é apaixonado por doces, não existe melhor escolha na cidade que da Guia Tortas Finas. Aqui você encontra uma incrível variedade de sabores. São tortas consagradas como a Doce Delícia, Alemã, Chocolatra, Brownie e Cheesecake. Não é à toa que ela foi eleita pela revista Veja, sete vezes a melhor doceria da cidade. Além de melhor cupcake e melhor brigadeiro por voto popular. Já imagino que vocês estão loucos para passar por aqui e experimentar esse mundo de delícias. da Guia Tortas Finas, trazendo muito mais sabor para os seus dias. Vamos brincar, correr, pular Aprender a viver e estudar Construir o futuro, ser um cidadão Descobrindo o mundo, a educação Colégio Prince Educar é nossa diversão Colégio Prince Versário, educação infantil Ensino fundamental 1 e período integral 3642 2758 Capim Macio Colégio Prince Tem gente que pensa que vida de artista é mole, né? Sabe que eu não paro um segundo? Ainda bem que eu achei um carro sem limites Como eu, o novo GLA Tô apaixonada por ele Apaixonado! Estravasa Libera e joga tudo pro ar Eu quero ser feliz Antes de mais nada Estravasa Libera e joga tudo pro ar Se inscreva no canal Se inscreva no canal A gente começa o nosso quadro de beleza Indo até a Lavi Pra falar um pouco sobre um procedimento Chamado Sonofocus Voltado também pra queima de gordura localizada Com muitos resultados legais Lá a gente conversou com a fisioterapeuta Pra trazer mais informações pra você Que agora a gente começa o ano Volta pra rotina Todo mundo preocupado em se cuidar, hein? Vamos acompanhar Oi gente, dando continuidade A nossa série de matérias sobre estética Aqui na Lavi Hoje a gente vai falar sobre um procedimento Que eu tenho certeza que vai atrair a atenção De muita gente que tá em casa Porque é voltado exatamente Para as gordurinhas localizadas Eu acho assim, que a tecnologia Ela evolui muito a favor da beleza E hoje a gente tem alternativas Que são pontuais Que a gente consegue resultados direcionados Que é o caso desse ultrassom? Explica pra gente Como é que funciona Esse aparelho que a gente tá apresentando hoje O Sonofocus é um equipamento diferenciado Pra tratamento de gordura localizada Por quê? Porque é um equipamento de ultracavitação focalizado Ele concentra a energia no ponto Onde é colocado o transdutor Diferente dos outros equipamentos Que o transdutor se move Então o resultado é bem melhor Porque ele vai trabalhando ponto a ponto E os riscos também são bem menores Esse equipamento é muito interessante Pra regiões pequenas também Então aquela região abaixo da prega glútea Aquela região, aquela gordurinha abaixo do umbigo O culote Então ele é perfeito Justamente por trabalhar focalizado Não deixando também de trabalhar regiões maiores Mas pra essas regiões é super eficaz Inicialmente fazemos a avaliação E sempre a queixa de gordura localizada Ela necessita de outro tipo de tratamento Então combinação com radiofrequência Com massagem Com outras técnicas Com o vácuo Então acaba sendo bem mais eficaz E o resultado ocorrer mais rápido Quando se fala de tratamento com ultracavitação O mais importante é a dieta Porque antes de fazer o procedimento E depois pela liberação de gordura Que vai ocorrer É importante se faça uma dieta Com baixa quantidade de gordura E também se fazer atividade física Porque essa gordura precisa ser metabolizada Se não tiver o que a gente eliminar Então ela vai se acumular Sem dúvida Nesse caso do procedimento do Sonofocus em especial Ele trabalha quebrando a molécula de gordura Isso, exatamente Não é superficial É uma coisa que realmente o ultrassom Ele tem uma penetração interessante Ele atinge realmente as camadas de gordura Lá é liberada a energia Focalizada E vai sendo feito ponto a ponto Onde a gente quer trabalhar Então a gente faz Tira as medidas Aí faz A gente risca a região Define o local E vai pontuando Isso é ótimo Gente Mais uma informação valiosa Sobre esse assunto Obrigada Porque eu acho que a gente tem trocado muito Essa questão de passar pra você O que é interessante A clínica está aqui disponível Sempre com a equipe super preparada Pra atender Quem ligar Quem marcar uma avaliação A avaliação é gratuita Isso, a avaliação é gratuita Vem cá, conhece a clínica E a gente conversa Faz outros tratamentos combinados Fica tudo certo, né? Cuidar da beleza é bom demais, gente Aproveita Aproveitando que a gente saiu do carnaval Agora muita gente relaxou Se divertiu Uma ótima oportunidade Pra gente voltar pra rotina E ter os cuidados especiais Com os nossos pés e mãos A Alpé é referência hoje em Natal Nesse tipo de tratamento e procedimento Porque conta com profissionais muito capacitados Os podólogos trazem toda essa segurança E o resultado é surpreendente Você tá vendo aí nas imagens Que eu passei por todo o procedimento Aproveitei já pra ficar com unhas, pés Tudo cuidadinho, lindo Lá a gente conta com esse carinha muito especial A Alpé traz além de produtos, procedimentos Tem muita novidade acontecendo A gente tem também um tratamento de rejuvenescimento Para as mãos E uma série de detalhes que nós vamos falar No decorrer dos programas Todo programa a gente vai trazer um procedimento novo Para contagiar você E alertar da importância de a gente ter esse cuidado Tanto de prevenção Quanto de saúde, né? De estética com os nossos pés e mãos E a gente sabe que a podologia é o carro-chefe da empresa Então são vários horários profissionais Muitas cabines e lojas espalhadas pela cidade inteira Para trazer essa comodidade para você Aproveite, o telefone tá aparecendo aqui no vídeo Já agende o seu horário E agora a gente vai para um rápido intervalo comercial Mas na sequência, se eu fosse você Eu ficava muito ligada no portfólio Porque nós temos uma entrevista exclusiva Com o cantor Rogério Flauzino do Jota Quest Nós encontramos com ele na formatura da Casper Líbero Em São Paulo Ele foi super gentil, educado Numa matéria especialmente gravada para a agência B2 Você vai perder? Eu te espero, hein? É depois do intervalo E agora a gente vai para a agência B2 Everybody's gotta burn a fire Everybody's gotta reach higher Everybody's gotta find a way out E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Recentemente eu estive em São Paulo Junto com os sócios da B2 Natal Acompanhando uma entrega De uma formatura proporcionalmente Muito maior do que o que a gente está acostumado Formatura da Casper Líbero Que aconteceu no Center Norte 5 mil convidados Com a banda Jota Quest Tocando num show incrível E a gente acompanhou todos esses detalhes Porque tivemos lá a convite De Luciano Almeida e Felipe Aguiar Pra saber um pouco mais Desse know-how que eles estão querendo trazer Pra Natal E eles acompanharam todo esse procedimento De perto Pra passar um pouquinho desse sentimento pra gente Porque 2015 vai ser um ano que promete A B2 vem com muita força pra Natal E a gente quer acompanhar todo esse sucesso E mostrar pra você Gente, o Ricardo é o fundador da B2 E é um prazer enorme conversar com você Porque a gente está numa festa muito incrível Poder levar um pouquinho dessas imagens pra Natal E fazer as pessoas sentirem essa energia Sem dúvida nenhuma pra gente É uma honra Me fala um pouco do sentimento Que é entregar uma formatura desse porte Com mais de 5 mil convidados, Ricardo É difícil acho que colocar em palavra Em primeiro lugar, obrigado É pela oportunidade da gente mostrar em Natal Um pouquinho do sonho Que a gente consegue realizar aqui Pra milhares, enfim De jovens brasileiros Que estão fazendo essa passagem Pra uma fase tão importante da vida Que justamente é essa Enfim, essa virada de chave Pra carreira profissional Enfim, a maior satisfação É andar por aqui E você ver um ou outro Formando da comissão Parando pra você E falar, poxa, a gente conseguiu A gente fez junto Pô, tá incrível Tá todo mundo elogiando Tá todo mundo curtindo muito Então, eu acho que é isso E essa energia, ela é contagiante Eu acho que tá contagiando O pessoal de Natal também Me fala a sua percepção Do que os sócios de Natal Estão conseguindo fazer por aqui Eu acho que muita coisa A gente foi Acho que muito feliz Eu acredito também Um pouco em destino E a gente Enfim, teve uma conexão muito legal Acho que não poderiam ter sócios melhores E o legal é justamente Vê-los aqui Vê-los assim Eles estarem encantados E saberem que Poxa, a gente tem uma oportunidade E um desafio muito legal De fazer o mesmo Em Natal E vamos começar a fazer já Bom, gente Eu tô aqui ao lado do Felipe Porque essa festa Realmente tá surpreendendo A todo mundo que chega E encontra essa estrutura incrível É mais uma entrega Que vocês se enchem de orgulho Assim, pra comentar, Felipe? Com certeza Acho que cada festa É uma conquista muito especial Mas a Casper Que é a turma aqui hoje É uma turma que gosta De trazer muitos elementos deles Que é a Paulista A Frente da Gazeta Muitos elementos temáticos E é sempre um desafio Da gente conseguir fazer Uma festa temática Trazendo os conceitos Da faculdade aqui pra dentro Tem o Memorial, o Casper, etc Lembrando os jogos Com elegância e requinte Pra esses convidados Então Hoje a gente tem a presença aqui Dos nossos sócios de Natal Tem pessoal de Recife Tem pessoal A gente tá com uma decoradora de Goiânia Que veio também pra enxergar com a gente E a gente tem formaturas Acontecendo simultaneamente hoje Em Goiânia Em Ribeirão Preto Em Campinas E em São Paulo Então nesse final de semana A gente vai atender aí Cerca de 15 mil pessoas Pelo Brasil E todas as festas Com a mesma qualidade E sempre com a peculiaridade regional Então por isso A importância do sócio local Pra gente conseguir fazer a festa Com o padrão B2 Mas com a cara do pessoal de São Paulo Com a cara do pessoal de Natal Com a cara do pessoal de Goiânia De Ribeirão Preto É uma honra pra gente poder atender o Brasil todo aí Você que é apaixonado por esse universo da decoração A gente tá aqui num pavilhão Que é gigantesco A gente sabe que talvez seja o maior aqui de São Paulo E a gente tem uma decoração Um tanto encantadora Me fala a sua percepção Do que a gente tá vendo hoje Hoje é uma turma aqui pra São Paulo Que é uma festa um pouco temática E na verdade é isso A comissão de formatura resolveu sonhar Saiu um pouco tradicional E é sempre muito legal Quando se pega um cliente dessa forma E toda a B2 ficou envolvida com esse contexto E tá aí um pouco deles É uma faculdade que é extremamente envolvida Apaixonada pelo que eles fazem Apaixonada pelo prédio Apaixonada pelo seu Casper Antes de ontem na colação de grau Tava lá o seu Casper Em projeção mapeada Fizeram a reprodução do fundador da faculdade Que assistiu a toda a colação E ele ria Ele interagia com os formandos E hoje ele vem novamente Já na forma do mascote Do memorial que tem lá Então é muito legal Porque a formatura não deixa Não ser apenas um baile Uma festa de comemoração Mas também uma festa de despedida E aquele último momento Você dá adeus Essa fase Que quem viveu Sabe que é maravilhosa E quem tá por viver Vem muitas coisas bacanas pela frente Então virou uma grande celebração E é um imenso prazer Poder colaborar E poder ajudar nessa montagem Nesse processo de levar a B2 pra Natal A gente teve a oportunidade De estar aqui em alguns eventos Principalmente pra Pegar esse know-how Dessa empresa que já tem 13 anos aqui E começar a fazer As melhores festas de formatura de Natal Em 2014 A gente conseguiu entrar com o pé direito No mercado de Natal Conseguimos ali Uma satisfação Sem tamanho dos nossos clientes As comissões B2 Ano passado Espontaneamente Formaram um grupo Virou um grupo de amigos Então você Da mesma forma que a gente Tenta ligar vários estados aqui Em Natal a gente conseguiu juntar As melhores escolas E os espaços podem ser diferentes Mas o que a gente busca Levar Adaptando a realidade de cada cidade Não é o tamanho da festa E sim a qualidade E o jeito de CB2 É isso que a gente tá tentando Levar pra Natal E graças a Deus tem conseguido Gente eles são a grande atração dessa noite Eu acho que a parceria com a B2 Tem evoluído de uma forma bacana Porque eles adoram vocês nos eventos Eu acho que o Jota Quest De uma forma natural Acabou desenvolvendo um repertório Que tem muito a ver Com datas como essa Gosto muito de tocar Nesse tipo de festa E a B2 tem nos colocado Em várias oportunidades muito boas Porque são formaturas Extremamente organizadas De turmas tradicionais e tal E a gente acaba fazendo grandes shows Chega, estrutura enorme E faz showzão E pega as pessoas assim Com o coração aberto Família reunida Amigos reunidos Todos com o mesmo propósito Afinal de contas Passaram um tempão juntos E daqui vão seguir pra vida Então a galera tá realmente Curtindo os últimos momentos De liberdade Do estudante Então acho que é muito bom Tem sido muito bom A gente já tinha feito isso Mas com a parceria A gente começou a fazer mais E com uma estrutura Muito mais bacana Muito mais legal Essa matéria é pra Natal Curte! Natal? Adoro Natal Nossa Lugar maravilhoso A gente já tocou muito lá Tocou saudade Tô afim de voltar Logo logo a gente vai Logo logo Já tem um convite Aí a gente vai se encontrar de novo Obrigada Terminamos a edição de hoje, gente Com o sentimento de que Próxima semana Março As coisas começam a acontecer realmente O programa volta ao horário do domingo Temos várias exibições Durante a semana a gente vai exibir uma chamada Pra você acompanhar Todos os horários certinhos Do programa Portfólio E eu faço um convite Pra você ficar coladinho comigo O ano inteiro Porque vai ter muita coisa boa acontecendo E é em função de vocês Que a gente trabalha Que a gente produz esse programa Um beijo Até a semana que vem Eu conto com você Nas nossas reprises Na quarta e na sexta-feira Duas horas da tarde Sempre aqui na Record Programa Portfólio Oferecimento O Boticário Mais de 100 produtos masculinos Com descontos incríveis pra você Aproveite Delano Revendedora exclusiva Nem móveis Espaço ambiente Móveis e decoração E Jaana Baby Aqui a vida começa mais feliz